Oi, somos a equipe formada pelas estudantes Briane, Daniela e Gabriela e Samira de Arquitetura e Urbanismo e vamos apresentar a nossa ideia colaborativa para Curitiba do Futuro, dentro da temática Impacto das Mudanças Climáticas. Nossa macro-área se encontra nos bairros Rebouças e Jardim Botânico em Curitiba, com pontos marcantes como o Estádio do Urival Brito e a Rua do Ferroviária, sendo cruzada pelo Viaduto Colorado. Nessa macro-área podemos identificar pelas imagens satélites principais vias, Avenida 7 de Setembro, Rua Conselheiro Laurindo e Avenida Presidente Afonso Camargo. As principais problemáticas identificadas foram as inundações, perda de biodiversidade e ausência de saúde e bem-estar, todas retratadas pelas imagens noticiários. Através dos mapas, identificamos manchas históricas de inundação na região do Rio Belém, incidindo em nossa macro-área. Foi analisado quadro por quadro, seguindo indicadores de resiliência para identificar a área ideal para intervenção, atribuindo notas legítimas específicas. Os indicadores seriam áreas verdes permeáveis, arborização, umidade do ar, intensidade de tráfego, ipsometria e áreas inundáveis. E nesse mapa foram sintetizados pontos críticos analisados e também há médios indicadores por meio do gráfico. Dentre eles, o estádio Durival Brito em torno da rede de Sanepá, pela ipsometria que intensifica as áreas inundáveis. O conceito do projeto é metamorfose resiliente, de forma a ressignificar, readaptar e refortalecer a área, buscando principalmente qualidade de vida, preservação histórica, identidade e segurança. O partido combina duas correntes, formalismo gráfico e arte ambiental, integrando formas orgânicas e quadrangulares à psicologia das cores e os materiais. Para o Curitiba do Futuro, temos como diretrizes projetuais, parque linear, corredores verdes, jardins de chuva, canteiros pluviais, bacias de detenção, revitalização de viadultos e revestimentos permeáveis. Definimos a área para o detalhamento com aproximadamente 180 mil metros quadrados, cujas diretrizes têm continuidade com a macro-área já citada. Aqui está a implantação, com a compilação de três espaços, parque linear e história em trilhos, praça poliesportiva e jardim das feiras. No parque linear e história em trilhos, haveria o restauro dos trilhos de trem em desuso, quiosques de alimentação com releituras de vagões, espaços de permanência, formas orgânicas de caminhos de vegetação, jardins de chuva no canteiro central da avenida Doutor Dário Lopes dos Santos, travessias elevadas, ciclovias independentes e pistas de corridas, que seguem para todo o percurso do projeto. A Praça Poliesportiva seria um espaço integrado ao estádio para lazer, com bicicletário, playground e academia ao ar livre, tendo como sistema de macro-denagem para a contenção de cheias a bacia de detenção, na quadra e na pista de skate, rebaixadas em relação ao terreno. O Jardim das Feiras propõe maior identidade ao espaço, como uma confuntura urbana, tendo espaço para feiras variadas, além de via pedonal, bancos de permanência e arquibancadas com visual para o rio Belém, aplicação de jardins filtrantes para o tratamento do rio e corredor verde na rua Engenheiro Rebouças. Aqui estão algumas perspectivas com cenarização aérea. Do parque linear Estor em Trilhos e sua composição paisagística, da Praça Poliesportiva e suas áreas de lazer, e do Jardim das Feiras e seus espaços de convívio e permanência. Aqui estão as vegetações, considerando não somente seu aspecto paisagístico, como também sua função de drenagem, sombreamento, direcionamento, preservação do rio e desenvolvimento de fauna e flora. As vegetações foram especificadas nas tabelas conforme seu porte e função, dentre elas árvores, forrações, arbustos, plantas aquáticas e trepadeiras. Dentre os elementos compositivos, salientamos as paginações de piso, com destaque para os drenantes e ecológicos. Além disso, o projeto buscou implementar mobiliário ecológico, com diferentes tipos de banco e mesas integrados com vegetação, para funções de convívio, alimentação e permanência. No corte com detalhamento paisagístico, esclarecemos os sistemas de infraestrutura verdes utilizados. A bacia de detenção tem o objetivo de acumulação temporária da água da chuva para soluções de cheias e inundações. Sendo assim, a quadra poliesportiva precisou ficar no nível inferior ao restante da área. Além disso, podemos ver pela planta as pistas de caminhada e ciclovias independentes. No corte ampliado, entendemos melhor o funcionamento dos pisos drenantes de suas respectivas camadas. No outro corte com detalhamento, podemos analisar os jardins de chuva e canteiros pluviais e suas camadas, além dos corredores verdes implantados na avenida. Os jardins de chuva e os canteiros pluviais também têm o objetivo de trazer segurança aos pedestres e ciclistas, além da criação de espaços harmoniosos. Os corredores verdes seriam espaços livres, lineares e ecológicos, que geram maior sobriamento e conforto ao pedestre. Este é o projeto para Curitiba do futuro. Muito obrigada.